E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glofinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glofinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link e você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1,000 dólares você ganha 1,500, então 50% do valor depositado e ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você depois, por exemplo, 20 dólares você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquelas skins que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição, boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô hoje mais o CSGO.net com 484 dólares. E hoje, mano, eu vou fazer um vídeo nada mais e nada menos que abrindo 484 dólares de lula-mão-músculo. Bora lá, vai dar pra abrir muita caixa, ela tá em promoção. Meu objetivo é tirar pelo menos uma Poseidon, uma FireCept aqui. E claro, todas as skins, vai dar pra abrir aqui 20 caixas. Mais ou menos aí, 20 caixas. 23 caixas por aí, vai tudo em contrato, cara. A gente vai tacar tudo no contrato, beleza? Eu tô esperando vir uma luva aqui com os que eu não setei pra ver o que ela vem. Esse vinho maior, a gente estourou, tá ligado? Tiraram uma FireCept na caixa do cachorro, mano. Aí é sorte pra caramba, hein, cara. Caraca, o NTBuild de 25 dólares? Caraca. Que isso? Blaze, Blaze, Blaze. Block Water Elemental. Deu ruim. Mano, vai dar pra fazer muitos contratos, cara. Vai dar tipo, né... Platicamente, se eu fizer de 10, 2 contratos, ou 3 contratos, mas não vou fazer de 10, claro. 14 dólares. E eu quero, mano, pelo menos 400 dólares. Vai dar muito poucas caixas, pelo menos 1 esquizinha rara, uma Glock Fade. E faz tempo que eu não pego. Acho que eu peguei Glock Fade duas vezes no site até hoje. É uma Glock Fade, né, cara? 4.000 maior. Caraca, né, o maior tá vindo no pior preço possível. Deixa eu ver se não voltou essa flor aqui. O NTG é meu ódio. O NTG é máximo, skin top. 93 dólares. Pagou duas vezes a caixa praticamente, ali, faltou um dolinho. 2 dolinho, né? E, mano... Poseidon, Firecept, Temperature de 100 dólares. Qualquer skinzinha rara, cara, eu tô aceitando. Qualquer skinzinha rara, uma Blaze, claro, né, cara? 98, ó, tá dando bom. Tá dando bom. Até agora não vem nenhum prejuízo grande. E veio o profit, veio, tipo, foi pouquinho. É, então, vai só falar que vem esse cocô aí, velho. É só falar que vem esse cocô, deixa quieto. Caraca, o cara vai fazer a reconeção dessa... Bison, ele saiu de uma caixa e ganhou a roça. Ó, tem Butterfly na canchinha de faca, hein, velho. Morel Forest. Bora lá, 25 dólar. 41 dólar. 41 dólar. Neonor, 96 dólar. Pelo amor de Deus, né, Neonor? 36 dólar. Operatriz de... 24 dólar. Cara, uma Raul, eu saí gritando aqui, cara. Nunca ganhei Raul no site. Não, aqui já ganhei sim, já ganhei sim, mentira. Ganhei em contrato. Abri no caixa não, Raul, Dragon Lore, em caixa não. No contrato eu já ganhei. Vai, bora, 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 bora. Enquanto, esse móvel é de 80 dólar, não tá ruim não, cara. Nice, nice, nice. Ficou a fitaço, cara. Paga 4 vezes a caixa aí, praticamente, velho. Blaze? Nossa, apareceu 3 blazes. Ó, parece certo, chegado, velho. Cara, que excelente build. Ah, ia falar que ela tava vindo um preço bom. Olha lá, não pensa, não pensa. Chegando as duas últimas aberturas, veio uma Caimã. Caimã pode pagar bem. Aí, ele pagou um ruim. Tá ali, que se chegou uma Phryceps na cachorra, não é possível, né? Ele tá abrindo muita caixa de cachorra também. Mais uma, né? Não foi uma, mais uma, na verdade. E, manos, quantos que temos no inventário? Temos 496 dólar, Profit. Atirando, além da luva, temos ainda a luva ali, que vai dar uns 700 dólar. E, manos, contrato. Contrato com tudo, bora lá. Contrato com tudo. 3 em 3 itens, 76 dólar. Pode dar muito ruim isso daqui, velho. 22. Pode dar muito ruim esses contratos. 44, 21, ó. Se esse der ruim, eu paro. 57. Tá, parei de contrato. Sai fora. Não tem contrato. Mano, eu perdi 100 dólar em 3 contratos, guys. O que eu vou fazer? Eu vou vender tudo e vou abrir caixa de faca, porque os contratos aqui não tá dando bom, não, cara. Caixa de faca não. Vou abrir Magic, velho. Bora lá. 3 Magic. Mano do céu. Os contratos são muito ruins, cara. O que tá acontecendo, velho? Tá aí fora. 3 contratos, 3 prejuízos de 80%, velho. Flip Lore, pode vir até 300 dólar. Se vir é God. 250 dólar, cara. Tá ruim não. Não quero nem ver, não quero nem saber. Os caras ganham Faricep na cara do cachorro e eu ganho isso, tá ligado? O que vai vir? O que vai vir pra gente? Nossa senhora. Meu Deus, esse é o último contrato. Vai ter que dar bom, velho. 125 dólar. Mano, vou finalizar por aqui, mano. Terminamos agora, mano, no prejuízo. Não deu bom nem um pouco esses contratos, cara. Nossa senhora, mano. Evite em fazer contrato porque os contratos é aquilo, velho. Contrato é a chance de dar bom, é baixa mesmo, ó. Só que tá ruim, cara. Tá ruim. Tá ruim mesmo os contratos, sei lá. Então, evite em fazer contrato aí, cara. É isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui. Um abraço a todos. Tamo junto. Tchau.